Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna Na esfera do reajuste Não te admires, de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus, João capítulo 3, versículo 7 Em peços e provações, serão talvez os marcos que te assinalem a estrada hoje. Diligenciemos, porém, com a reencarnação a retificar os erros e a ressarcir os débitos de ontem, para que a luz da verdade e o apoio da harmonia nos felicitem o caminho amanhã. A questão intrincada que te apoquenta agora, quase sempre, é o problema que abandonaste sem solução, entre os amigos que, em outro tempo, se rendiam confiantes ao teu arbítrio. O parente complicado que julgas carregar por espírito de heroísmo, via de regra, é a mesma criatura que, em outra época, arrojaste ao desespero e à perturbação. Ideais nobilitantes pelos quais toleras agressões e zombarias, considerando-te incompreendido, ser areiro do progresso. Em muitas ocasiões, são aqueles mesmos princípios que outrora espesinhaste, insultando a sinceridade dos companheiros que a eles se associavam. Calúnias que arrostas, crendo-te guindado aos píncaros da virtude, pela paciência que evidencias. Habitualmente, nada mais são que o retorno das injúrias que assacaste, noutras eras, contra irmãos indefesos. Falhas do passado procuram-te o espírito responsável, seja no corpo, na família, na sociedade ou na profissão, pedindo-te reajuste. Necessário vos é nascer de novo, disse-nos Jesus. Bem dizendo, pois, a reencarnação empenhemos-nos a trabalhar e aprender de novo, com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo. Adversários e delinquentes, reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 25. Jesus nos solicitou a imediata reconciliação com os adversários, para que a nossa oração se dirija a Deus, escoimada de qualquer sentimento aviltante. Não ignoramos que os adversários são nossos opositores, ou, mais propriamente, aqueles que alimentam pontos de vista contrários aos nossos, e muitos deles, indiscutivelmente, se encontram em condições muito superiores às nossas, em determinados ângulos de serviço e merecimento. Não nos cabe, assim, o direito de espesinhá-los, e sim o dever de respeitá-los e cooperar com eles, no trabalho do bem comum, embora não lhes possamos abraçar o quadro integral das opiniões. Há companheiros, porém, que, atreitos ao comodismo sistemático, a pretexto de humildade, se ausentam de qualquer assunto em que se procura coibir a dominação do mal, esquecidos de que os nossos irmãos delinquentes são enfermos necessitados de amparo e intervenção, compatíveis com os perigos que apresentem para a comunidade. Todos aqueles que exercem algum encargo de direção sabem perfeitamente que é preciso velar em defesa da obra que a vida lhes confiou. Imperioso manter-nos em harmonia com todos os que não pensam por nossos princípios. Entretanto, na posição de criaturas responsáveis, não podemos passar indiferentes diante de um irmão obsidiado que esteja lançando veneno em depósitos de água destinada à sustentação coletiva. Necessitamos acatar os condôminos do edifício que nos serve de residência, toda vez que não consigam ler os problemas do mundo pela cartilha de nossas ideias. Todavia, não será justo desinteressar-nos da segurança geral se vemos um deles atiando fogo no prédio. Vivamos em paz, contudo, sem descurar das responsabilidades que o discernimento nos atribui. Com isso, não queremos dizer que se deva instalar a discórdia em nome da corrigenda, mas sim que é obrigação preservar a ordem nas áreas de trabalho, sob nossa jurisdição, usando clareza e ponderação, caridade e prudência. Cristo, em verdade, no versículo 25 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nos afirma Reconcilia-te depressa com o teu adversário, mas, no versículo 2 do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, não se esqueceu de acrescentar da conta de tua mordomia.